E aí pessoal, diariamente recebo pedidos questionando quando chegar a terceira parte de La Casa de Papel na Netflix. E hoje, finalmente tenho uma resposta para dar para vocês. Mas antes, se você gosta da série, clique no gostei, se inscreva e ative o sininho. A série estreou no final de 2017 na Netflix, mas foi no início de 2018 que virou febre, principalmente no Brasil. A roupa vermelha com a máscara que os personagens usaram no roubo da Casa da Moeda espanhola virou fantasia de carnaval. Já em abril do ano passado, a plataforma disponibilizou a parte 2 e com isso, o sucesso se multiplicou ainda mais. Até então, a série não teria uma nova etapa, mas foi necessário, visto a popularidade gigantesca que a série tomou em tão pouco tempo. E assim, em outubro foi divulgado um trailer apontando a terceira parte. Até hoje, os assinantes aguardam a tão misteriosa continuação. A continuação, poucas informações soltadas até o momento. Sabemos que haverá um novo personagem participando desse novo roubo, que será o foco da terceira parte. O criador já afirmou que o roubo terá uma motivação diferente do primeiro. Segundo ele, será mais emocional, visto que os personagens já estão ricos. E será necessário acompanhar a evolução desses personagens. O que mais chama a atenção é que foi confirmado a volta de Berlim. Ainda não se sabe como isso acontecerá, sendo que ele aparentemente morreu no final do roubo da primeira parte. Eles poderão aproveitar de flashbacks, ou então, de alguma forma, Berlim conseguiu escapar da morte. Seria esse o tão famoso plano Chernobyl? A terceira parte de La Casa de Papel ainda demorará um pouquinho para chegar. Ela será lançada apenas no segundo semestre. Precisamente no começo de setembro deste ano. Vale a pena ressaltar que isso é uma previsão e pode ser alterado pela Netflix. Agora é com você. Comente aqui embaixo se você está ansioso pela terceira parte da série. E se você gosta de La Casa de Papel, não esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos, clicar no gostei e se inscrever. Até a próxima. Tchau!